O presidente Lula passou o dia em São Paulo, onde encontrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Com o Congresso Nacional esvaziado por causa das festas juninas, Lula deve dedicar os próximos dias a compromissos fora de Brasília. Lula esteve no início da tarde no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na capital paulista. O presidente ficou no local por cerca de meia hora. Na última terça-feira, Fernando Henrique completou 93 anos. Em 2022, no segundo turno das eleições, FHC declarou o voto em Lula na disputa contra Jair Bolsonaro. Também em São Paulo, Lula visitou o linguista norte-americano Noam Chomsky, o escritor Raduana Sarr e o jornalista Minu Carta. Em uma rede social, Lula disse que a visita em São Paulo foi para encontrar quatro pessoas por quem tem muito carinho. E lembrou a visita ao ex-presidente José Sarney no Maranhão na semana passada. Os compromissos foram reservados e fora da agenda oficial da presidência. Aqui na capital federal, na quarta-feira, Lula participa do lançamento do Plano Safra 2024 e 2025. Depois vai a Minas Gerais e novamente para São Paulo para anunciar ações do governo federal. As agendas fora de Brasília fazem parte da estratégia de Lula de apoio a aliados nas eleições municipais deste ano. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.